Eu caí aqui Meu Deus Marques Pau Vai lá, grauzinho de leve, vai, grau Vai, de novo, de novo Vai, vai, agora cutuca com vontade minha membreagem Vai Vixe Maria Vai, dá o óleo, dá o óleo De novo Filmei Nossa senhora Gente, eu não aguento meu peso Calma Nossa Fala com o Gabriel Meio Seu cara mais fortino do universo E aí? Quero ver alguém que toca mais o pau que eu! Meu Deus! Caralho, velho! Deixa eu ver. Ô moça, desculpa, mas essa vaga aí é pra deficiente. Ah, mas eu tenho uma tatuagem com o nome do meu ex-namorado. Ah não, desculpa então, descul... Calibrando! Muito bem! Ah, mais eu tenho uma tatuagem com o meu ex-namorado. Simpre, meu dia que tenho um... Nacentor, suculou! Nacentor, suculou! Um abraço, mais que era bem! Nacentor, suculou! Nacentor, suculou! Meu Deus, meu Deus, foi que até com a merda! Nacentor, suculou! Segura, agora, agora... Criou cincuíliche! Nacentor, conculíliche! Nacentor, acentor, suculou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL